Oi gente, tudo bem? Meu nome é Saulo e hoje eu vim mostrar outra criatura que para muitos é símbolo de terror, nojo, asqueroso. Estou falando da... Barata! Bom, isso não é uma barata comum. Esta é a barata gigante de Madagascar. Como o nome já diz, é da ilha de Madagascar. Ela também, se eu não me engano, o nome científico dela é Gromfadorrina potentosa. Acho que deve ser mais ou menos assim. Bom, ela é uma das maiores baratas do mundo. E ela tem um hábito detritivo, ou seja, ela come material orgânico que geralmente está entrando em decomposição. Mas ela consome tranquilo frutas, vegetais, também consome proteína animal. e é uma barata que pode chegar entre 5 a 10 centímetros, ou seja, é um inseto bem grande. E ela tem um temperamento muito interessante. É uma barata... Deixa eu mostrar. Melhor o close. É uma barata que não possui asas, ou seja, um dos terrores é a barata ter asas, né? Porque quando a pessoa vai no banheiro, vê uma barata na parede, é apenas uma barata. Mas quando ela voa em sua direção, aí a coisa fica séria, né? Principalmente para os que têm medo deste animal. Mas é um animal super tranquilo. Estes daqui são super limpos. Não... Não cheira, não... Não tem nada demais a ponto de simbolizar algum nojo. Elas quando se sentem ameaçadas, elas emitem um barulhinho, um chiado. Mais ou menos assim. Mas são animais que estão sendo bastante comuns, como pets. Mas eles também, a princípio, foram criados para ser alimentos para outros animais. Mas foi se tornando popular, é de fácil manutenção. E hoje em dia, pelo mundo, eles são criados como pets. E é bastante simples para montar um terrário deles. Apenas ter o substrato, terra vegetal. É um potinho com algodão molhado, para ele se hidratar e fazer suas necessidades em relação à sua hidratação. E alimento. Você pode oferecer frutas, vegetais em geral. Pode consumir também proteína animal. É um animal de fácil manutenção. E cada vez mais vai sendo bem popular a sua criação como pet. Ele também pode chegar de 2 a 5 anos. E tem um temperamento assim, bem tranquilão. Não é como aquelas baratas caseiras que qualquer coisinha já sai correndo e você nem vê mais sumiu. Eles são bem assim, corpulentos. São um pouco velozes, mas em comparação a barata comum, eles são bastante lentes. Na verdade, existem várias espécies de baratas, né? Essa é uma delas e é uma das maiores do mundo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um breve vídeo explicando, mostrando, na verdade, este belo animal. Para mim é belo. Acho incrível. Possui esse exoesqueleto, essa carapaça, parece uma armadura. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até mais.